Dicas de casa. Você sabe arrumar uma cama de casal? Isso serve tanto para os homens como para as mulheres, né? Porque o homem também tem que ajudar. Tem ou não tem, Ana Cláudia? Muito. Tanto o homem como a mulher tem que arrumar uma cama e deixar ela linda, maravilhosa. E essa é uma cama de casal bem sofisticada, mas super fácil com as dicas da Cláudia. Super fácil. Tô olhando. Super fácil. Você vai ensinando, tá? Vamos lá. Tô aqui. Para começar, a cama tem que ir com uma saia. A saia tem que estar coordenando com os demais produtos que vai aqui. Coloca a saia, não deixa arrastar no chão. Depois, um protetor em cima do colchão. É essencial para proteger o seu colchão. E vamos lá. Começamos com o jogo de lençol. Lençol de elástico, depois o sobre lençol. Esse é o jogo de lençol. Já vem com a vira pronta. Só pegar e colocar na cama. Se ficar arrastando demais aqui, pode envelopar só o cantinho, para facilitar na hora de dormir. Esse é o edredom branco, próprio para vestir capa. Na hora de lavar, lava só a capa. O edredom fica sempre limpo e não ocupa espaço nos roupeiros. Vira e vai vestindo. Depois do edredom com a capa, vem uma colcha. Essa colcha é para proteger o edredom. De dia e à noite ela sai da cama. E em cima de tudo, pode usar um edredom, uma colcha, uma manta decorativa, mas para dar um detalhe na cama. E puxa o edredom com a capa. Agora, vamos colocar os travesseiros na cama. Esse é o travesseiro europeu, um travesseiro quadrado, de encosto de cabeceira, que deixa a cama mais bonita. Dois travesseiros da colcha, um travesseiro decorativo. E para o final, os travesseiros dos lençóis. E a cereja do bolo, que é uma almofadinha aqui na frente. Pronto. Uma cama maravilhosa. Bom, então, agora só nos resta deitar nessa cama e tirar uma sona aqui. É verdade, é verdade. Como vai ser a dica do próximo sábado? Pois é, vamos dar dicas de como organizar os armários. São essas as dicas de casa que o cenário feminino vai passar para você. E aí E aí E aí E aí E aí